Jogaço pra você curtir aqui na tela do Facebook e do YouTube do NBB Com um oferecimento da Sky Sobe a bola, tá valendo, começa tem Paulista Foi campeão paulista, time experiente Já o paulistano é um time jovem, aí que vai tentar o que bolaça do Fusaro Abrindo o placar Do São Paulo Pela bola de 3 ali do Danilo Fusaro Marquinhos, vem bola pra 2, bola dentro Naquela oportunidade Então serve até como exemplo pra esse time do paulistano no confronto de hoje Marquinhos da esquina, bola pra 3 Mas isso aliás é uma virada espetacular do Flamengo Danilo Fusaro, descola um passe, Arthur vem bola pra 3 Cai a bola do Arthur Nasceu dia 11 de novembro, não viu mesmo Caboclo Ele e o Brunão, caboclo Aí valeu a experiência do Bruno Caboclo Uivo Aí o Buiu Na cara de 9 a 8, passe Buiu Mais dois pontos Cap na frente Não mais Marquinhos, bola pra 3 do São Paulo Mais um hein Mais um hein Tairone Coelho Caboclo Marquinhos equilibrado Livre e mortal Como confirmação, são duas, são três já nesse período Ruivo Vai daí, ameaçou, descola o passe Buiu Bola pra 3 No primeiro período 11 pontos 3 bolas de 3 É arremesso, bola curta Cai a bola do Fusaro Tapinho do sonho na bola, não cai Contra-ataque Caboclo De costa a costa, Caboclo Espetacular Vem a bola, atravessou bem a quadra e converteu mais dois pontos Bruno, o Arthur arremessa pra 2 Bola pra 2 Cai a bola dele Segue igual o jogo, 17 pra cada lado Bem o Arthur no jogo, hein O Arthur que é um homem de confiança do Demetrios O Dema, ó o Elinho Bela bola Descola o passe, lá vem o Marquinhos Solta a bola Agora tá apertado, Marquinhos Vem bola pra 2 Recebe aqui o Ruivo Acelerou O passe com o Jonathan Marcado pela linha Bola sobra ainda com o Ruivo 4, 3 É arremesso Que bola, tirou o Ruivo, hein Briga o Jonathan Elinho Faltando 50 segundos pro final desse primeiro período Tayroni parou Estancou E guardou Do Paulistano Escolou o passe com o Dulce Omer Tá bem, tá atento O Tayroni Tá belou com o Xamel Que lance sensacional Que bela jogada de ataque do time do São Paulo Mais uma bola de bola Do Tayroni Na bandejinha Solta a bola lá dentro Tá na bela pra você Jogada do Henrique Coelho Na bandejinha do Tayroni Esse Xamel É Linho Trabalha com o Xamel Marcação do Jonathan Se coloca de frente É Linho equilibrado Vem bola pra 3 Bola no Aro Bola dentro Cai a bola do Elinho Atacou assim no Zito Do Bennett Ele que é um grande defensor Esse ele conseguiu se defender É o Marquinhos Faz o giro É Lua Sexta e falta Marquinhos Poste baixo Olha como ele tem o trabalho de perna ótimo Vai embaixo Vai em cima Alex Doria Elinho Tayroni Que jogada espetacular Bola na bola A bola caiu É um time que tem Bennett Que tem Tayroni Não é fácil não Arremesso Cai a bola Bola pra 3 De Bruno Caboto Ruivo Ruivo Tem um Elinho ali na marcação Agora aparece o Marquinhos Arthur Bem Arthur Xamel Descola o passe Vem ali Do arremesso Bola pra 3 Cai a bola do Isaac Sextinha do bem dobro O Santoro tá dobrando também Tô bem de conta Tô voando Tá voando Aí o Ruivo O Ruivo Bruno Na cravada O Marquinhos tá bravo Chamou ali o Isaac Fez a parede Solta a bola Elinho Xamel Faz a jogada Aí É Recebe Aqui o Ruivo Descola o passe Arremesso Vem bola Pra 3 Vai passar aqui o Fuzano Caboclo tá ali na marcação Acelera o jogo Que passe Brunão Que Tocasso No Caboclo No Caboclo Impressionante Ele pegou Ele esmagou a laranja Quase que puxou Colocou no bolso Jingle Bell Bloque Pra cima Do Brunão No Bruno Caboclo E lá vem o Caboclo Ele do Fuzano Lá no alto Espetacular Impressionante É Treinar o seu balanço defensivo É agredindo o rebote de ataque Muito dificilmente você vai tomar o contra-ataque Se você agredir o rebote de ataque Descola o passe Brunão na esquina Vem bola Pra 3 Bem demais O Brunão chega a 7 pontos no jogo Mais 4 rebotes E 2 bolas recuperadas Roubada de bola Booyou Bola muito esticada Booyou evitou a saída Se coloca de frente Abertura Ruivo Equilibrado Bola pra 3 E ele tá representando super bem A gente sabe a dificuldade Mas ele não tá afinando não Ele tá indo pra cima Ruivo Bola dentro Pau a pau hein Vai ser no No foto finish Vem Arthur Vem bola Pra 3 Olha o passe espetacular Do Fuzaro Ficou sem a bola O do Sommer E aí cai a bola do Chamele Trot Destravou o joguinho Está onde era o extinto clube Regatas do Tietê E o Fred O Friederath Que jogava no Paulistano Foi jogar no time do São Paulo O El Tigre O Tyrone que tá jogando na posição 5 Agora marcando o Ruivo Que joga na posição 1 E conseguiu defender bem Obrigando um chute lá de longe do Ruivo Caboclo Bola pra 3 Um detalhe ali O Demetrius Pegou Arremessou E guardou Bola pra 3 Do Fuzaro Elinho Descolou o passe Chamele Chamele de costas pra cesta Categoria do Mel Ruivo E entregou a bola na mão do Elinho Contra-ataque Tyrone Cravada no Tyrone O Demetrius Desse período Chamele Faz o giro Chamele Solta a bola Tyrone O Tyrone mandou uma piscada aqui Um grito Daryl Go-Go E Bem demais Mas o Chamele mais uma vez achando Logo no início Do ano já tem jogo O time do Paulistano volta a quadra dia 6 E o São Paulo volta antes Dia 4 É no ar É no ar Sexta e falta Danilo Fuzaro Não cai a bola do Caboclo Fuzaro Ruivo Vai daí Vem bola Lá pra 3 É a bola do Paulistano Do Paulistano Bela bola do Fuzaro Arthur Fuzaro Acelera o jogo Ruivo Livre Bola choro lá dentro Não caiu Do Somer É vitória do time do São Paulo 75 para o Tricolor 60 para o Paulistano Fim de jogo no Antônio Prado Júnior E deu o Tricolor Fuzaro Júnior